E aí galera, tudo só com vocês? Aqui é o Deutônimo, como vocês estão? Estamos aqui de volta no nosso Total Overdose, nossa série. E... Ah, só um adendo. Eu acabei procurando na internet sobre o mapa do jogo e infelizmente não tem mesmo. Sem querer apertei Tab pra ver se tinha mesmo de novo um mapa, mas não. É o costume de apertar Tab pra ver o mapa. M também não abre mapa. Já apertei várias teclas e nada, e nada, nada. E o radar é bugado mesmo, cara. Quer dizer, não é um bug, mas eu acho que ele é assim propositalmente. Bem esquisito, né? Então tem uma missão secundariazinha aqui. Depois eu vejo de fazer ela. E eu preciso sair daqui. Agora como? Não faço ideia. Se bem que... Tá. O jogo abriu algumas missões pelo mapa. E pelo jeito, essas missões... Opa, beleza. Pelo jeito, a gente tem que fazer algumas missões, entre aspas, secundárias. Pra aí sim, abrir as primárias. É como se fosse o... True Crime, né? True Crime New York. O jogo te pede... Educadamente pra fazer algumas missõezinhas. Pra poder liberar as outras, ó. Aqui a gente já sai do mapa. Ele até tem ali o mapa por fora, mas, pô, poderia ter um botão, né? Que abrisse. E esse... Essa estátua bizarra aqui. Parece um mercado, alguma coisa do tipo. Aí a gente tem que ficar desvendando e a gente tem que ir, ó. Aqui, ó. Zona industrial, não sei o quê. Blá, blá, blá. E não sei o que tal. Mas até agora eu tô gostando bastante de jogo, cara. Não sei se vocês estão curtindo. Igual eu tô curtindo. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar o jogo, olhem. Joguem, cara. Porque é um jogo divertido. É engraçado. Não é assim. Nossa, mas que jogo. Fenomenal. Porém, dá pra... Dá pra dar umas risadas. Fala com esse maluco aqui. Ahn... Tá. Corrida do lixão. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Você quer correr um pouquinho? Vamos correr um pouquinho. Acho que deve ser obrigatório a gente fazer essas missões pra desbloquear as outras, cara. Meio que o jogo, tipo, te força mesmo. Beleza, beleza, beleza. Beleza, vou pegar esse carro aqui. Pegar todos os checkpoints. Checkpoints. 2 de 18. Beleza. Parece o barulho da Globo. Tio, pum. Tio, pum. Contagem regressiva do... Do futebol. Quem assiste tá ligado. Quem assiste tá ligado. Apesar de eu fazer tempo que eu não assisto futebol. Mas, cara, é bem chatinho ficar fazendo essas missões aqui, na moral, hein. Eu nem sei onde tem a contagem de tempo. Eu sei que tem. Alguma coisa tem. Já era, já era, já era. Nossa, falta mais... Mais alguns aí. Opa. Com licença, com licença. Vai da frente, ó. Acho que aqui é pra pegar tempo, né. Ai, 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 ai. Volta, 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 volta. Caraca, mano. Ah, o tempo é ali no canto, ó. Eita, caramba. Só que a gente não consegue olhar pra trás. Errei tudo aqui, eu errei tudo aqui. Calma aí, cara, calma aí, cara. Beleza, beleza, beleza. Opa, não bate, não. Pera aí, calma aí, calma aí. Nossa, essa curva aqui me matou duas vezes já. Cara, tá acabando o tempo, velho. Mas não vai acabar não, não vou deixar. Tá achando o quê? Porque a gente não falha nenhuma missão que vocês estão ligados. Já era, já era, já era. Cara, espero que eu tenha conseguido. Esse save aqui é chato pra caramba. Foi, 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 foi. Acho que foi, hein. O cara saiu daqui. Bom, ele tá ali. Mas eu acho que é... Cumprimos a missão. E esse cara bugado aqui, hein. Olha isso. Eita, caramba. O cara sumiu. Pra entender, né. Cada uma que me aparece. Aí, eu quero sair daqui, velho. Cara, jogar sem mapa é terrível. O que custava, né, os caras... Nossa, foi mal aí, meu parceiro. O que custava o cara... Os desenvolvedores do jogo, né. Tipo, pô, coloca um minimapa com mapa, né. E não um radar esquisito. Olha aí, ó. Eu não sei se eu tenho que virar pra direita. Se eu tenho que seguir reto. A gente acaba perdendo muito tempo nisso. Ih, já tem gente matando eu aqui. Tipo, não criticando, sabe. Mas, cara, é, pô. Mapinha, velho. Mapinha. O que custa fazer um mapa? Bonitinho. Aí, eu não sei pra onde tem que ir. Aí, tem que ficar meio que perambulando por aqui. Bom. Qualquer coisa, se eu perambular demais, eu corto. Mas, vamos dar uma checada aqui. Só pra eu conhecer um pouco a cidade, né. Porque, pelo menos, eu conhecendo um pouco... Caraca! Por mais, eu conhecendo um pouquinho a região... É mais fácil, né. Com licença aí, com licença aí, cara. Eu tô passando aqui, cara. Respeita eu aqui, eu sou policial. Na verdade, eu sou irmão gêmeo do policial, né. Que nem eu comentei no... Em alguns vídeos anteriores. Que a ambientação do jogo é esquisita demais, né. O som da ambientação. Tipo, não tem som de ambientação, praticamente. Não tem pessoas andando, não tem buzina de carro. Aviões passando, não tem nada. Ao menos, quando alguém, literalmente, faz a... A ação de buzinar, ou algo do tipo. E vamos lá, pro centro. Aqui já tem missão, hein, mano. Aqui já tem alguma coisinha. Aproveitar, já vou pegar isso aqui... E já vou fazer isso aqui também, ó. Que eu não sei o que que é. Mas, provavelmente, é missão secundária. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei o que tem que fazer. Ah, tá, entendi. Eu tenho que matar todo mundo com... Com habilidade especial. Toma, então vem aqui. Vem vários, vem vários. Vem vários. Vem vários. Aqui, ó. Vem, vem que vem. Você vai vir? Você vai vir? Não? Opa. Essa aqui é boa. Ela mata, literalmente, quase todo mundo, mano. Tá, essa aqui... Eita, 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 eita. Peraí, 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 peraí. Tá quase morrendo. Já era, já era, já era. Tá botando uma missãozinha? Boa, acho que foi, hein? Fiz até um facão. Bom dessas missões é que a gente vai upando o nosso personagem e vai ficando cada vez melhor, né? Olha aí, ó. Já era. Eu não sei exatamente pra quê. Também nem cheguei a ler o verdadeiro motivo. Ou, na verdade, o que que faz de fato, né? Mas, beleza. O importante é que importa. Dá uma vida aqui? E aí a gente prossegue. Tem um cara ali embaixo. Tem um mapa ali que eu não sei o que é exatamente. Um mapa... Quer dizer, um ponto laranja. É vermelho no mapa. E você, meu parceiro? Uma caminhada no parque. Então, eu quero dizer que você é um franco-atirador, alguma coisa assim, né? Por que você não prove isso para mim? Não sei o que, um cara chamado dos verdílios lá. Tá, beleza, beleza, beleza. A gente tem que matar o cara enquanto estiver no ar. Beleza, beleza, beleza. Vai, save. Demora muito. Demora muito o load desse jogo, cara. É muito demorado mesmo. Beleza, beleza. Não precisa de tutorial. Eu já sei de todos. Eita, mas eu tô sem munição. E aí, caramba. Me dê sua arma. Me dê sua arma. Beleza. Toma. Toma. Vamos matar dez caras. Com um tiro ao vento. Toma. Caramba, mano. Toma. Opa. Toma. Ah, o cabeça de lata aqui. Toma. Boa. Falta mais um. Já era, já era, já era. Boa. Agora mate o máximo de inimigos que você puder antes do tempo acabar. Beleza. Só com um tiro na cabeça, ó. Só questão de timing. Que é meio difícil, mas dá pra fazer. Mas acho que a gente já passou a missão. Caramba. Galera. Eu acho que a gente completou já, hein. Deu bom, deu bom, deu bom. Prontinho aqui, ó. Beleza. Mano de missão, mano de missão, mano de missão, tal, tal, tal. Cara, eu quero fazer a missão da história, né. Não ficar fazendo missão secundárias. Abriu da história, beleza. Bora pra história, então. E é lá, nossa, é lá na outra cidade. Bom, eu acabei, eu fui até cortar o vídeo aqui, mas eu acabei descobrindo uma coisa interessante, cara. Cara, olha isso aqui, ó. Tem um táxi, né. Aí, ó. Vou pegar aqui. O jogo dá um fast travel, cara. Então isso vai ser muito bom pra série. Mas muito bom mesmo, cara. Porque assim, já que a gente não tem mapa, né. É difícil de se locomover pela cidade com carro. A gente perderia muito tempo. E como não me interessa muito ficar pegando colecionável, e sim a história do jogo. Pô, pegar um táxi vai ser muito, mas muito melhor. Então vamos aqui pro, é, pro ferro velho do Marcos. Valeu, cara. Tamo junto aí. E tem vários táxis, né. Só que, quer ver? Deixa eu ver uma coisa. Cara, dá licença. Não dá muito bom, não. É meio mentiroso, né. Meio mentiroso, né. A gente acabou de ameaçar a vida do cara, e ele tá dirigindo pra gente ainda. Só queria ver se dava pra gente roubar o táxi, mas não dá. Olha, ele fica esperando a gente, ó. Cara, espera aí que eu já venho, hein. Belezinha? Fica aí, que eu vou pegar a missão aqui. Eu já vou precisar de você. Ou não, também, né. Se fosse Uber, o cara já tava cancelando a corrida. Aí ia avaliar mal o passageiro. Mas o primeiro lá, eu daria nota 10 pra ele. Bienvenido, amigo. Estou ouvindo coisas boas sobre você. O que é, mas eu não sou o único que ouviu. Dos Virgílios kidnap Moraleses, três brand-new 18-wheelers. Morales precisa de truques pronto para o tráfico de 100 tons de cocaína. Isso é um tráfico sério, cara. Que tal, gringo? Morales quer que você vá lá e pegue os truques de uma vez por uma vez. Os meus carregadores estão aqui, então vamos levar os truques de volta. Tenho cuidado. Vamos pegar isso fácil, hein. Eu? Pegue isso fácil? Se pronuncia. Motorista do César Morales. Será que ela vai se virar contra ele, cara? Tem uma cara que vai ficar meio que apaixonada pelo nosso personagem. O nosso personagem fica apaixonadinho por ela. Geralmente isso acontece nas melhores histórias de jogos. Esse simbolozinho aqui, hein, cara. Cerveza matador. Caramba. O cara deu uma explorada na região aqui, é só para ver uma coisa. O que vocês estão achando da série até agora? Estou gostando bastante do jogo, que nem eu falei no começo do vídeo. É um jogo divertido, cara. Dá para dar uma alta risada. E a parte boa aqui, legendado, cara. Vocês conseguem entender certinho a história. As piadas. Infelizmente tem piada que... Alguns diálogos que só vai dar para entender. Porque a questão é, assim, é... Coisa mexicana, né? Então vai ter piada mexicana aqui, cara. Traduzido para o brasileiro. Para o português. Não vai ficar tão engraçado assim. Embora eu sei pouquíssimas coisas em espanhol. Eu não sei falar nada em espanhol. Mas eu entendo... O básico do básico do básico. E algumas gírias em espanhol. Sempre é bom você saber um pouco... De algum... Determinado idioma. Isso ajuda demais. Em muitas coisas. Beleza? Foi mal, cara. Foi mal, cara. Não queria fazer isso com você, não. Tá. Nossa, tem que pegar um por um, cara. Ah, tá. É só jogar para cá. Ah, então... Nossa, achei que a gente teria que dirigir até algum lugar. Menos mal, né? É só colocar ele até aqui, mas... Bom. Vamos ver. Demorou, mulher. Ah, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Tem três pessoas aqui, né? Esses caras aqui. Ah, é. Verdade. Ela está tomando conta aqui do perímetro. Vocês poderiam entrar para ajudar, né? Vocês não acham, não? Ou ficar aí sem fazer nada. Na moral. Vamos voltar, então. Vou pegar aqui uma arminha boa. Que não tem muitas. Mas as habilidades são boas, cara. E eu estou esquecendo de usar, né? Na real que a gente tem várias habilidades aqui. Seis habilidades, cara. Em total. Pelo jeito, o jogo te dá isso de forma aleatoríssima, né? Toma aí, toma aí, toma aí. Olha aí. Olha os otários. Olha os otários. Toma aí, cara. Aqui. Max Payne do México, meu filho. Max Payne do México. Nossa, é muito tiro para derrubar o cara ali. Cadê o outro caminhão? Acho que ele está aqui dentro, cara. A gente vai ter que derrubar esse portão. Nossa, caramba. O cara virou... Ai, caramba. Esse exagero que... Que eu gosto, mano. Esse exagero é muito bom. Com licença. Tá, como que eu vou mover isso aqui? Será que eu tenho que ir lá em cima, cara? Falei que a missão não ia ser tão fácil assim. Achava que seria mais... Mais acessível. Toma aí, otário. Fica de boa aí, cara. Engole aí um pouquinho de... De bala. Toma aí. Eu acho que eu vou ter que ir lá em cima para mover o bagulho, cara. Até naquela máquina lá em cima, talvez. Beleza. Beleza. Tá na casa de controle. Acho que é aqui dentro, né? E aí, galerinha? Ah, não tem ninguém. Beleza. Ó o idiota lá. Já era aqui, ó. Tá. O que que isso vai me ajudar? Nada, né? Eita. Pegar um negocinho aqui. Alto, hein? Tá alto, hein? Ó os caras todos me esperando ali. Será que tá com uma tabela daqui? Acho que não. Acho que não. Agora não vai chegar. Mas nem ferrando. Ah, eu tenho que ir ali, ó. Tá, beleza. E no estilo, né? Nossa. Rapaz. Que coisa bonita. Ó. Mano, é muito Max Payne, cara. Apoiariam eu trazer uma série de Max Payne aqui no canal? Será que eu nunca zerei o 1 e o 2? Só o 3? Por que não, né? Legendado, traduzidinho, bonitinho. Gráficos atualizadinhos. Cara, na real mesmo. Eu vou ter que pegar o caminhão, né? Esse negócio vai pra lá. É, só que tem que tomar um cuidado agora. Que é o seguinte, meu parceiro. Eu vim aqui, ó. Nossa, cara. Não precisa dar um Mortal Backflip, não. Nossa, cara. Foi bonito demais. Os caras jogando granada em mim aqui. É difícil, hein. Vamos a gente pegar munição deles. Bom, não era. Falta só mais um. Com licença aí, galerinha. Vocês não vão querer se envolver com o Ram. Ram Cruz. Os gêmeos dos gêmeos. Só mais um. Ah, ela foi embora. Não vai embora, moça bonita. Moça formosa. Tá. Se ela foi embora, é um motivo pra gente provar o nosso amor por ela. Não se vá. Beleza. O ruim que o spawn dos inimigos é infinito, né, praticamente. Nunca para de vir inimigo. A parte boa do spawn infinito é que eles drogam munição pra caramba. Você está dormindo com o peixe agora, homem. Beleza, tem que ir lá em cima, cara. E agora como? Tem um monte de gente atrás da minha pessoa. Estou com poucas balas no bolso. Aqui abre? Não. Acho que é mais pra cima, né? Achei que ia dar pra... Ô, meu caro, peraí. Paciência, paciência. Cada um nesse lugar. Fica de boa. Tá, mas aqui pra cá, então, né? Bonitinho, vai. Bonitinho, vai. Poderia ser pior. Eita, estou morrendo, cara. Sai! Ixi, cara. Acho que eu vou morrer. O cara jogando granada em mim. Ah, caramba. Pelo menos dá uma voltada na vida, né? Acho que é mais pra cima ainda. Ô, meu caro, peraí. Aí você complica a minha vida, hein? Eita, vai explodir. Já era, já era, já era. Cara, essa marca de sangue está muito da hora, mano. Está muito exagerado, mas está legal. Opa! Opa, meu caro. Já vou entrar aqui assim, ó. Já dando uma nele aqui, ó. Eita, eita, eita. Pera, pera, pera. Não me mata. Já era bonitão. Eu poderia ter... Ah, aqui. Sabe por que eu falei? Que eu poderia ter uma vidinha. Aquela coisa, né? Fale palavras que você atrairá as coisas da vida. Valeu. Fica aí pra você refletir nessa frase linda. Vamos salvar, né? E ok. Agora é só liberar o caminhão. Já era. Só que tem que ver. Ele está dentro do container, né? Tem que ver se vai dar bom de tirar ele daquele jeito mesmo. Eita, 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 eita. Pera aí, cara. Pera aí, que eu não estou fazendo nada para o senhor. Não fiz nada para você, cara. Eu só estou pegando de volta o que é meu. Melhor, do meu chefe. Do meu patrona. Patrona não. Patrona é mulher. Patrono. Patrono é em italiano, né? Patrono. Patrono. Olha os gaviota. Olha os gaviota. É engraçado que tem som de gaivota, mas nenhuma aparece, né? Tá, beleza. Parece que lotou de inimigo agora, hein? Toma aí, cara, que eu não quero morrer. Pera aí. Eu estou com soluço. Toma aí, cara. Toma aí. Toma aí. Toma aí, bonitinho. Toma aí, bonitinho. Nossa, vários tiros. E nenhum atinge o cara. Eita. De onde veio isso? Beleza, 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 beleza. Filho da mãe. Eita, voltei muito. Cara, eu vou direto pra lá, vai. Não, eu vou ficar morrendo. Eita, caramba. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, cara. Quem que tá jogando essas bombas aqui? Quem que é o maluco? Parece que alguém tá com alguma Rocket Launcher jogando bomba. Eu acho que sim, né? Ai, 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 ai. Bom, caminho entregue. Ufa. Menos um, menos um. Toma aí, cara. Leva direitinho aí, não vai bater, hein? Ah, olha quem veio, veio, veio nos buscar. Eu sabia que ela ia voltar, cara. Eu tava sentindo isso no meu coraçãozinho já. Ela nos ama. Oi, moça. Tudo bem? Fala de ir, cowboy. Mas só uma coisa mais. O Moore quer mais. E o Morales quer muito mais. Ele quer aquele navio. Na parte do mar. Então, pegue esse truque cheio de dinamite e coloque ele no cargão do navio. Vamos pôr alguma coisa. Tem que ir. Até mais. Tô sacando. Tá, pegue a van com os exclusivos Dentro, melhor, leve a van, né? Com os explosivos dentro do navio. Então a gente vai ter que derrubar o navio, cara. O cara ia ser em coração mesmo. Ele tá nem aí pra bosta. Com licença, galerinha. Vou pegar uma vidinha aqui. O que eu preciso? Só uma pausinha aqui. Pra aquela recuperação. Ah, vou ter que colocar ele aqui dentro. Olha. Esperto, hein? A gente vai ter que voltar tudo mesmo. Ah, eles vão tentar destruir a van. Mas meio burro. Porque se eles tentar destruir a van... Vai explodir tudo aqui, né? Se eu fosse eles, eu ficava quietinho. Tá, deu uma parada no spawn aqui dos inimigos. Beleza, toma aí, ô Tiringa. Parece muito Tiringa, cara. A roupa, o jeito de se vestir. Ai, Chihuahua! Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Não. Já era. Eita, caramba. Corre. Liam, onde vai parar isso? Você melhor vai sair daquele navio antes que ele se desiste. Ok, Tommy. Eu voo. Sim, mano. E eu estou chorando. Ai, caramba. As linhas de diálogo são muito boas, mano. O jogo é muito... Satírico, seria a palavra? Não sei. Sátira. Faz muita sátira. Sacástico. Corre, meu queridão. Corre. Corre. Que coisa quebre. Quebrou. E será usado em Morales' maior tráfico de governo. E temos uma grande surpresa prática para ele. Então, dê meu portão de uma-vígeda para o sul. Falei, garotinho. Não acabo até chegar. Oh, certo. Não me diga. Só uma coisa mais alta. Então, uma ou duas. O, certo. É muito engraçado. Me quase está ficando morto. Se você está preocupado, então, hey, vamos chamar isso um dia. Você, eu vou fazer isso. Mas as soon as vocês buscam Cesar Morales, eu estou fora de aqui. Então minha carreira curta como um agente de D.E.A. agente é terminada, se eu ainda estou vivo. Listen, isso é muito confiante. Stay perto dos carros. Eles vão levar um D.E.A. especial-assault-team, led por agentes Pearson e Johnson, para capturar um stash de 100 tons de coca. Isso é um diabo de grande roca, mano. Putz, que besteira, mano. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Muito tapado. Muito tapado mesmo, cara. Nossa, que cara burro, velho. Tá, desbloqueou mais algumas missõezinhas. Tem uma aqui perto, eu já vou fazer ela. E é um pouco longe de ficar fazendo essas missões secundárias para abrir a primária, né? É um tanto quanto um pouco chato. Mas infelizmente é obrigatório, mano. Não tem jeito de escapar. Beleza. A não ser quando for muito longe o lugar. Aí eu dou uma cortada no vídeo para ser mais... Direto ao ponto, sabe? Para a gente não ficar perambulando demais. E tem um cara aqui. Vamos ver o que ele quer. Dessa vez. Oi, meu querido. Beleza, um dia mal. Eu estacionei meu carro ontem ali no porto, né? Mas agora eu não consigo tirar ele porque tem muitas caixas bloqueando a saída. Você poderia me ajudar? Claro, meu querido. Com todo prazer, porém com uma quantia considerável de dinheiro. Eu posso te ajudar sem problema nenhum. Qualquer favor. Que pague bem. Beleza. Use a empilhadeira. Para tirar os containers. Encontre o carro. Page up para levantar. Page down para diminuir. Ah, legal. Tem esse sistema, hein? Lembra bastante a GTA Sanders. Aquela missão do Rider. Pô, meus queridos. Peraí. Aí vocês estão me complicando, hein? Missão escriptada. E tem tempo a missão. 10 mil segundos. Nossa, quanta caixa, velho. Beleza, beleza, beleza. Vou colocar tudo aqui do lado, ó. Um padrão meio estranhão, mas... Se eu mover as caixas certas... Beleza. Não tem como colocar aqui em cima, não. Poderia ter um jeitinho de colocar ali em cima do container, hein? Só para livrar um espaço. Galera. Faltar só mais algumas. Nossa, que manobra bonita, hein? Tem uma missão dessa também, se eu não me engano, no GTA... Vice City Stories. Você tem que ajudar o... Aquele cara do exército lá. O Phil. Phil Cassidy, alguma coisa assim. Devolvo o carro para o dono. Rápido, meu filho. Rápido. 3 mil segundos. Aqui eu não sei quanto que é 3 mil segundos na vida real. Na vida real, não. Não sei quanto que é 3 mil segundos em minutos. Na verdade que não é segundo, né? Segundo é o... Beleza, beleza, beleza. Estou falando besteira. Aquilo ali não são segundos, não. Já era. Salvo, salvo, salvo. Tá. Desbloqueou mais algumas missões aqui. Que a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá? A gente vai tentar ali fazer algumas rapidinho. E... Para desbloquear a próxima missão, cara. Estou preocupado, hein? Estou preocupado agora com o nosso Ram. Rus. E ver o que vai ser da vida dele, cara. Porque a Americana descobriu que ele é policial da DJ. E isso pode ferrar completamente. Olha o Gilberto Barros aqui, ó. Não parece o Gilberto Barros? Todo pomposo, ganhando a loteria. Olha o outro também imitando ele, ó. Parece aquele episódio do Chaves, né? Que todo mundo se imita. Enfim. Bom. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Espero que vocês estejam curtindo a série. Aquele abraço. Aquele falou. E... Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.